A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita do ressurreto salvador Senhor Jesus Cristo seja com todos. No Evangelho de Mateus capítulo 14 do versículo 22 ao 32 nós vamos encontrar o seguinte. Jesus havia ficado se particularizado para orar no monte e disse aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Durante o percurso, o barco que já estava no meio do mar foi açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Será que eu estou falando a alguém que o vento está contrário na tua vida? Vento contrário no casamento? Vento contrário na finança? Vento contrário em relação à saúde? Vento contrário em relação a filhos? Jesus acalma a tempestade. As escrituras dizem que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos andando sobre as águas. Uma coisa descomunal. Ele quebrou a lei da gravidade. Para quem não sabe, a quarta vigília da noite equivale das três horas da madrugada até as seis. Quando os discípulos, que já estavam amedrontados, ameaçados, devido o vento, ser contrário, açoitando o barco, Quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles tiveram a seguinte reação. Gritaram, dizendo, é um fantasma. Eles ficaram com medo. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado para não estranhar uma manifestação de Deus. Assim como aqueles discípulos consideraram, pensaram que aquele ser que caminhava sobre as águas era um fantasma, Tem muitos crentes, ignorando a manifestação de Deus, chamando a manifestação do Espírito Santo de esterismo, de sensacionalismo, chamando a manifestação do Espírito Santo de fanatismo. O Mombrana conta-nos que, uma certa vez, ele viu uma moça jubilando. Uma moça cristã. A unção de Deus veio sobre ela. E ela levantava as mãos. E gritava. Ela chubilava. Lamentavelmente, nossos cultos têm estado um tanto ritualistas, engessados, engomados. Nós estamos precisando de uma boa chamuscada do Espírito Santo. Eu estou usando palavras do Mombrana. E quando o Mombrana viu aquela moça jubilando, gritando, erguendo as mãos, os braços, ele não disse, mas pensou. Que exagero! Ah, meus irmãos, minhas irmãs. Ele fala que um dia, ele estava com alguns irmãos cantando um hino, e aquela mesma unção que tinha se manifestado naquela moça, veio sobre ele. E ele fez a mesma coisa. Ele fez o mesmo. Ele gritou. Ele levantou as mãos. Ele jubilou. Há muitos crentes, engomados, engessados, e até líderes, que criticam aqueles que jubilam no Espírito. Ou se não criticam, no mínimo, em pensamento, reprovam. No entanto, se a unção vir sobre eles, eles farão a mesma coisa. Muito cuidado, irmãos, para não julgar mal uma manifestação do Espírito. Os discípulos atribuíram a Jesus um fantasma. E eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tê de bom ânimo! Sou eu! Não temais! Vocês sabem o que Pedro disse a Jesus? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu quero, hoje, mostrar a moeda com os dois lados. Porque mostra-se muito um lado da moeda. Que Pedro fracassou. Que Pedro teve pouca fé. Que Pedro vacilou. Mas, eu vou mostrar o outro lado da moeda. É claro que ele fracassou. É claro que ele teve pouca fé. Jesus disse que ele teve pouca fé. Jesus disse que ele fracassou, sim. Porém, ele foi o único que teve coragem. Que teve fé. Se não teve fé suficiente para completar o seu percurso chegando até Jesus. Mas, teve fé para descer do marco. Foi o único. Eu prefiro falhar do que ser um acomodado. Eu prefiro falhar tentando acertar do que ser preguiçoso, acomodado. Vocês sabem? Não erra quem não faz. Quem faz está sujeito a falhar. Jesus, então, diz a ele que descesse do barco e caminhasse sobre as águas. Meus irmãos, essa passagem salvou um pastor de ir para a cadeia. Mombrana conta essa história. Um pastor, um homem de fé, um homem de Deus, ele estava diante do povo. E chega ali um casal com uma criança. E aquela criança estava com aparelho ortopédico nas pernas. E o pastor, homem de fé, ele ficou com a criança em uma extremidade da plataforma e disse aos pais que ficassem na outra extremidade. Tirou o aparelho das pernas do menino e disse-lhe, em nome de Jesus Cristo, ande. E o menino andou. A igreja glorificou. A igreja glorificava. Irmãos choravam vendo aquela manifestação. A mãe, com os braços abertos, lágrimas descendo pelos seus olhos, esperando o filho para recebê-lo, para afagá-lo, para acariciá-lo, para comemorar a sua cura, quando o menino estava bem próximo dos pais. Ele caiu. Aquilo, usando uma linguagem figurada, foi um prato cheio para os críticos. E o pior, críticos, pastores, líderes, que incitaram os pais da criança a levar aquele pastor na justiça. O irmão Purana fala, que vergonha. Que vergonha. Ao invés daqueles pastores caírem de joelhos e orarem por aquele pastor que estava ali corajosamente para demonstrar o poder de Deus. O que fizeram foi acusado de malabarista, de plataforma, de sensacionalista, de charlatão. E assim, o pastor foi levado à justiça. O juiz estava irredutível. Ele ia sentenciar o pastor. Aquele pastor estava com duas testemunhas de defesa. Dois humildes, simples irmãos. Um deles disse, Merequíssimo senhor juiz. Na verdade, Jesus Cristo havia curado a criança. O juiz o interrompe e diz, Que insensatez! Que incoerência! Como assim Jesus havia curado a criança? Como que Jesus faz uma coisa e logo ali ela é desfeita? Como? A menos que vocês me convençam. Então, o juízo será pronunciado contra o pastor. O outro irmão disse, Merequíssimo senhor juiz. Eu peço a palavra. Uma certa vez, Jesus caminhava sobre as águas Quando Pedro, Que estava no parco Com os demais discípulos, Disse, Se és tu, senhor, Permita que eu vá ter contigo Andando sobre as águas. E Jesus disse, Vem! E ele desceu do barco e foi. Porém, Não completou o seu percurso. Porque sentindo o vento forte, Ele teve medo. A falha foi de Jesus? Não, a falha foi dele. O juiz Se convenceu Com aquele argumento irrefutável, Futável, Incontestável. Sim. Porque A cura Não depende só de quem vai ministrá-la. Depende de quem está sendo ministrado. Jesus, Ele Curava as pessoas Baseando-se na fé delas. Ele dizia, A tua fé. A tua fé te salvou. Pedro não teve Suficiente fé. Ele teve fé Para descer do barco, Para caminhar, Mas não completou o percurso. Sabe o que diz o irmão Brana? A tua cura dura Enquanto durar a tua fé. Quando ele sentiu O vento forte, Ele teve medo. E quando ele teve medo, A fé mantinha ele Sobre as águas. O medo, não. A fé Te cura. O teu medo, não. Você fica a irmã Apalpando os seios E descobre um pequeno nódulo, Um carocinho. Oh, meu Deus. E se for maligno? E já perde até o sono? E vai fazer um exame laboratorial? E não vê a hora do exame chegar? E tem medo do médico abrir o exame? Olha, Tenha fé que não é maligno. E se for, Jesus Cristo cura. O medo, Sabe o que o Mombrana fala? Na mensagem, O caminho de Deus Feito para nós? Parágrafo 9. Após decorrer dos cultos desta semana, Tentando mostrar ao povo Que Que Deus Deus é que faz a obra. E uma das piores coisas Que o diabo pode pôr em você É o medo. Se você Tivesse até mesmo um câncer E não temesse E cresse Que Deus o curaria Você não estaria numa situação Muito ruim. Deus Cuida disso. Se você tivesse doente, Seja o que fosse, Se você não temesse, Então o medo É uma das piores coisas Que o diabo pode colocar nas pessoas. Ouça o que disse Jó No seu capítulo 3, Versículo 25 Porque O que eu temia Me veio E o que eu Receava Me aconteceu. Expulsa esse medo, irmão. Expulsa esse medo Em nome de Jesus Cristo. Expulsa esse medo, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou continuar Com essa mensagem. Eu vou continuar Com ela no próximo áudio. Deus continue Os abençoando.